DJ Bilão, o fenômeno do reggae. DJ Bilão, o fenômeno do reggae. E aí eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Música Estão no coas, no cantismo, no boot O papo seguir O papo seguir Deve-te passa e lá-va O que é a pelas? O que é a pelas? O papo seguir O papo seguir O papo seguir Deve-te passa e lá-va Cora lábara, quer de vir lábara E aí 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 Se inscrever no canal, até que não se inscreva no canal. Quando você está em boa, você está em boa tempo. Você está interessado para o seu lado para fazer. Ao contrário, meu PC é quebra. Para que você não se inscreva no canal. Para que você não se inscreva no canal. Para que você não se inscreva no canal. Eu vou te ensinar. Para que você tenha que você mesmo. Você não vai ouvir. Você está bem, mas não precisa. Não é possível, não é possível ir lá bá, não é possível Não é possível will ir lá bá Não é possível E aí